Bye-bye, my rosmarine Chegou a hora, vou partir Não sei por quanto tempo vou deixar você Levo dentro do meu peito saudade desse amor que nunca esqueci Agora diga, coração, se todo amor que sempre dedicou a mim Vai permanecer fiel enquanto longe eu estiver daqui Seus olhos vão se encher de lágrimas na hora que eu disser assim Bye-bye, my rosmarine Bye-bye, my rosmarine Bye-bye, my rosmarine Bye-bye, my rosmarine Quando longe eu estiver Você pode sair para se divertir Mas lembre-se, Rosy Marie, que seus encantos só pertencem a mim Um dia quando eu regressar, meu peito ansioso de encontrar você Pode até arrebentar, de tanto amor que eu tenho pra lhe dar Seus olhos vão se encher de lágrimas, na hora que eu disser assim Vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL